Hoje eu quero orar por você, meu querido, minha querida, que está sofrendo a dor do desânimo. O desânimo tomou conta de você e eu sei como você está. Esse desalento que invadiu a tua vida, tomou conta da tua mente, tomou conta das tuas emoções e até mesmo do teu corpo físico. Quero orar por você, Pai. A minha oração nesta hora é por este homem, esta mulher, este moço, esta moça, que foi acometido, Senhor, pela síndrome do desânimo. Desalento, falta de motivação, perdeu a esperança, nada o cativa, nada traz ânimo. Desalento, desânimo total, desmotivação total, não acredita mais nem na vida. Meu Deus, eu quero pedir que eu segure as mãos dessa pessoa agora, que o Senhor declare a ela o teu favor. O Senhor é aquele que levanta o abatido, o Senhor é aquele que toma os abatidos pela mão e diz, levanta, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Derrama, meu Deus, uma cura interior para o coração desta pessoa, desanimada, desalentada, decepcionada. E que o teu favor alcance esta pessoa, e que haja um milagre, que o favor de Deus, traga ânimo e alento para este coração. E que esta pessoa comece a viver, por causa da intervenção do Senhor, dias melhores. E que esta nuvem escura, do desalento possa passar. E que o sol da esperança, volte a brilhar na vida desta pessoa. É minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido e minha querida.